Ok meninas, é... como é que eu posso falar? Que nome eu vou botar nesse vídeo, né? Que eu fico tentando acoplar várias coisinhas em um vídeo só. Então eu acho que aqui eu vou só fazer o desfile dos modelinhos que eu fiz de ontem pra hoje e os tons que eu usei, né? Então fica como apenas o desfile dos modelos. Pedi pra minha filha contar, tem cinquenta e pouco. Conforme a gente tá acostumada a produzir, a gente já acostuma a perceber a quantidade pelo volume. E aí eu fiz o marrom e o cinza. Aqui, gente, eu coloquei aquela textura daquele esmalte, que fica uma coisa linda, fica quase 3D. Fiz bastante borboletinha. Aí vocês percebem, a produção aumenta, porque com uma cor eu vou lá e faço vários modelos. É o marrom aí, ó, o que que eu fiz com ele. Fiz borboletinha também, né? Eu não fiz borboleta cinza, né, gente? Agora que eu toquei. Tô sem cartão, vocês estão sabendo que eu tô sem cartão, com 12 unhas, eu produzo com 12 unhas. Então fica um pouco complicado. Gente, a promoção de pedraria essa semana é aquele 100 mais 100, né? Com 100 mais 100, você compra 100, 120 reais. Você ganha mais 100 saquinhos de pedraria pra tá revendendo, pra tá começando o seu negócio de venda de pedraria. Pra tá enfeitando as suas... Como é que se fala? Enfeitando as suas joias. Olha aqui, eu botei a margarida prata. Enfeitando os seus adesivos, né? E aí é só entrar em contato no Zap. Hoje, duas pessoas entraram em contato querendo comprar saco fechado. Significa que o público tá mudando, as vendas estão aumentando. E eu vou finalizar o vídeo falando, se inscreva no meu canal. Eu quero gravar um vídeo dando dicas de como fazer flores brancas. Mas como eu tô com pressa de despachar esses adesivos hoje, eu vou me despedindo que eu vou mandar pra você. Então, eu vou mandar um beijo aqui pra Flávia, do Tangará. Um beijo pra Ana Cássia, pra Larissa. Um beijo pra vocês, do Parque Eldorado. Que estão sempre comprando adesivos pra poder usar nas suas clientes. Beijinho pra vocês. Ah, pra você também, Anitta. Anitta é mãe da Ana Cássia. As duas têm a minha profissão. Manicure e cabeleireiro. Beijo pra vocês. E até a próxima.